Cadê você, Manu? Vem, Manuele. Vem, Manuele. Olha só, gente, só agora é tarde, né? Vem, Manu, vem. Aquela árvore que tem uma maritaca, vamos ver se a gente pega ela. Vamos ver se a gente pega as maritacas, gente. Pegar um fragrante. Ai, que sol forte, ai meu, ai. Quietinho, 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 quietinho. Aqui em cima, gente. Cadê? Olha lá, a maritaca, olha lá, gente. Olha lá, as duas, olha que barulheira, olha o barulheira que ela faz. Olha lá, estou pegando as duas, olha. Mas que barulheira, se tivesse umas 20 maritacas aqui, gente, que barulheira, misericórdia, viu? Olha como ela é linda, olha embaixo da asinha dela, é vermelho, está vendo? Vê lá, olha lá, está vendo? Olha lá, olha lá, olha lá. Toca ela, Manu. Gente, é verdade, eu vim aqui, não vim aqui para ver duas maritacas não. Se tivesse umas 50, sei lá, de 30 para lá. Olha só. Oi! Está olhando para você, Manu. Vem para cá. É mulher, não vim para mim. Ai, ficou com a nossa cabeça. Olha lá, olha lá. Vem aqui, vem aqui. Olha só. Olha só um batalhozinho. Ela é vermelha, bonita, né? Porque é linda, né? Porque elas vão voar dali, elas vão casar. Nós assustamos ela. Está vendo lá? Está olhando. Bonita, né? É. Será? Ai, perdi. Olha, cadê o outro? Ah, estão ali. Vai lá. Grita aí, Manu. Grita, Manu. Grita aí, Manu. Vai. Agora pararam para vir? Está olhando para a gente. Ai, que linda. Elas são lindas, né? Barulhendo. Olha o coral, olha o coral. Elas estão fazendo quem canta mais alto. Uma ou outra. Quem se acha que canta mais alto? De lá ou de cá? Eu vou apostar na de lá. E você, Manu? Está gostando de cá, Manu? Silêncio. Silêncio. Ai, que lindas. Elas são lindas, né? Eu acho elas... Será que está filmando aqui? Eu estou filmando de você. Eu estou filmando de você. Oi? Eu estou filmando de você. Eu quero filmar por aqui. Eu estou filmando assim aqui, ó. Não está filmando, né? Está filmando assim. Olha lá, Manu. Mas eu estou com a vista ruim. Mesmo com óculos novos. Não sei se é por causa do... Não estou achando... Não estou achando as... Ah... Achei as duas... As duas baitacas... As duas berrantes aqui. Estou brigando. Meu próximo. Olha que grande De cá é grandão Olha lá Jogou alguma coisa do bico dela